Hoje é dia 2 de novembro. Ontem não fiz vlog, mas faço hoje. Já li dois contos para o N Histórias. São os dois contos deste livro. Espero que o livro esteja a ficar dentro da frame. Os contos lendários têm dois contos. A Lenda da Rosa da Salma Lagerlof, que é um conto de Natal muito bom. Eu gostei imenso. Aliás, eu gosto. Tenho gostado sempre de tudo aquilo que tenho lido da Salma Lagerlof. Tenho pena que os livros dela não sejam os mais baratos de todos, porque eu gostava de ter tudo. Seja em inglês ou em português. Tenho lido quase todos em português. Mas é mesmo uma autora que eu quero ler tudo e ter tudo. A outra lenda é a lenda de São Julião, hospitaleiro, do Gustave Flaubert, que foi o escritor que escreveu Madame Bovary. Ela não escreveu muitas coisas. Durante a sua vida parece que só escreveu três contos. E este é um deles. Eu gostei. Qualquer um destes contos fazem lembrar-me contos tradicionais. Obviamente que o segundo é um pouco mais religioso. Mas o primeiro acaba por ser também um pouco. Tem algumas comotações religiosas. Mas para mim estão na medida certa, não estão demais. E gosto e recomendo. Hoje comecei a ler um conto do Complete Stories da Flannery O'Connor. O conto chama-se The Train, mas ainda não o completei. O conto é pequeno, mas ainda não tive a oportunidade de ler mais um pouco. E tem sido aquilo que li até agora. Depois de muito procurar nas minhas estantes, consegui encontrar um livro de contos, escrito por um português, que vai dar para o projeto da... O melhor que ama livros. Do novembro, o projeto Ler os Nossos. O livro é o Dia Cinzante Antologia do Mário Dionísio. E já o li. O livro é pequenino. Nessas edições da Biblioteca de Verão, do Diário de Notícias. E eu adorei os contos. Eu não gostei a escrita do Mário Dionísio. E adorei. Eu acho que existe outro livro cá em casa do autor. E vou ter que procurar um dia destes. Provavelmente não este mês, mas... Mas um dia. Resgatá-lo das estantes dos meus pais. Até o próximo update. Em termos de leituras, não... Este fim de semana não li muita coisa. Li um pouco de O Nome da Rosa. Que é um livro que eu já... Que eu estou a fazer uma leitura conjunta. Mas ainda falta um bocado para acabar o livro. Penso que o objetivo agora é terminar de ler durante esta semana. De 6 a 12 de novembro. Eu comecei a ler... O Full Dark No Stars, do Stephen King. Que tem... Deixa-me ver, porque eu já não me lembro. Tem quatro novelas do Stephen King. A primeira é o 1922. Que é uma... Uma novela que foi adaptada recentemente para... Para filme. É um filme que está disponível na Netflix. E eu queria ver o filme para a cinematona. Mas obviamente queria ler o conto. Mas o conto está a demorar um bocadinho. A arrancar. E por isso mesmo também não apeteceu lê-lo. Mas também não apeteci ler os outros livros que tinha para ler. Estive quase para começar. Estive quase para começar. O... Mulheres do Outro Mundo. Fadas e Serpentes. Do Francisco Vaz da Silva. Que é um livro... De contos maravilhosos europeus. Portanto é um... Um trabalho de recolha que o Francisco Vaz da Silva fez. E... Estive quase para começar. Mas eu não sei se o vou guardar para janeiro. Porque em janeiro eu quero fazer um projeto dedicado a contos. Sejam eles de que género forem. Contos não. Contos tradicionais. Fábulas. Podem ser fábulas. Lendas. Contos. Recontos. Uma série de coisas. Ainda estou a pensar nos moldes que... Que essa leitura conjunta ou maratona podem ter. Ainda não sei muito bem quais são os moldes todos. Mas... Não sei se guardo para essa altura. Eu tenho vários livros. Portanto não é por falta de livros para ler. Mas eu estava com vontade de começar a ler os livros do Francisco Vaz da Silva. São sete livros. Eu penso que já tenho cinco. Gostava de entretanto adquirir os outros dois. De como faltam. E... Por isso mesmo não sei se os vou começar a ler ainda durante o ano de histórias. Vou continuar a insistir no 1922 do Stephen King. E depois não sei se vou continuar a ler Flannery O'Connor. Apenas li um conto ainda. Era um dos meus grandes objetivos de novembro era ler Flannery O'Connor. Ainda só li um conto. Não sei. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Estava a ler aqui um bocadinho de um... O nome da Rosa do Lombardo Eco. Foge um bocadinho aos objetivos de ler contos no mês de novembro. Mas há um livro que eu comecei a ler no mês passado. Em conjunto com outras pessoas e que estou a continuar. E realmente uma coisa que eu gosto bastante neste livro é... É o facto de falar sobre livros. E falar sobre... Acessibilidade aos livros. Porque hoje em dia é uma coisa que nós tomamos como garantida. Podemos ir a um sítio qualquer. Podemos ir numa biblioteca e consultar um livro. Podemos entrar numa livraria e pegar um livro. Podemos comprar livros. Podemos mandar vir livro. Em qualquer momento podemos escolher os livros que queremos ler. e isso... Até bem há pouco tempo não era bem assim. Não precisamos de andar muito para trás para as coisas não serem assim. Então, especialmente se fôssemos mulheres, a coisa ainda era mais complicada. Porque as mulheres não eram... Uma parte das mulheres não eram instruídas. Nem tinham... Não lhes era ensinado a ler ou escrever ou o que quer que seja. Não é preciso andar muito para trás. Talvez... Basta pensarmos nos... Nos avós dos nossos avós. Ou nos pais dos nossos avós. E... E as coisas não eram assim. As pessoas tinham outro tipo de vidas. A não ser que as pessoas fizessem parte realmente de uma classe... Em que... Que lhes permitisse esse tipo de... Essa... Essa vontade ou essa maneira de estar. E este livro realmente faz-me lembrar um pouco... Faz-me pensar um pouco sobre estas coisas. Eu estava a ler há bocadinho uma frase que era... O bem de um livro reside em ser lido. Um livro é feito de signos que falam de outros signos. Os quais, por sua vez, falam das coisas. Sem um olho que o leia, um livro é portador de signos que não produzem conceitos. E, portanto, é mudo. Esta biblioteca nasceu talvez para salvar os livros que contém. Mas agora vive para os sepultar. O nome da Rosa fala também sobre uma biblioteca e fala também sobre livros. É uma parte da história. Mas eu penso que depois irei fazer uma opinião sobre este livro. Porque ele tem... Fala de tanta coisa. É um livro de... A minha edição tem menos de 500 páginas. Mas as novas edições têm à volta de 500 e tal páginas. É um livro muito denso. É um livro que aborda tanta coisa que... Por vezes é difícil entrar num livro. Mas... Eu estou a gostar bastante. Aliás, já é a segunda vez que leio o livro. Mas eu penso que outra vez não terminei completamente o livro. Exatamente por haver aqui partes que são um bocadinho mais densas. E com temas que talvez não me interessem tanto. Enquanto que há outras partes que têm temas que me interessem mais. Mas depois irei falar em maior detalhe nisso, na minha opinião. Ontem de madrugada terminei de ler O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Foi a primeira vez que... Eu já tinha lido uma parte deste livro. Durante parte deste livro há muitos anos. Mas... Chegou uma altura em que deixei de ler porque conhecia a história do filme. E na altura não quis... Não sei. Simplesmente deixei de ler o livro. Mas desta vez li-o até o fim. E a sério, valeu a pena. Eu quero fazer uma opinião. Não sei se quando este vlog sair, se já saiu a opinião no canal ou não. Se já tiver saído, entretanto, deixo o link. Se ainda não tiver saído, fiquem à espera porque irá sair. Mas não era só isso que eu queria partilhar com vocês. Queria partilhar a minha próxima leitura e um livro que eu estava tão entusiasmada por ele. The Beginning of the World in the Middle of the Night, da Jen Campbell. Finalmente chegou. Esta edição é tão bonita. Capa muito bonita. Eu... Tenho preferência por livros de capa mau e não de capa dura. Mas esta edição está muito bonita. Infelizmente, eu não sei se tem a ver com a impressão ou com o site onde eu comprei. Mas o meu vem já com manchas brancas, nos cantos e por aí fora. Mas pronto, eu não vou... Já não é a primeira vez que eu compro um livro em pre-order e o livro não vem em muito boas condições. Aliás, com este site já é a segunda vez. No entanto, já comprei outros que vieram em ótimo estado. Portanto, não sei se terá a ver com as edições. Foram com dois livros que realmente eu estava muito entusiasmada. E o outro ainda não li exatamente porque fiquei tão desiludida com o facto de ouvir-me meio estragado. Mas enfim... Isso agora não interessa. O que interessa é que eu já tenho um livro da Jen e vai ser uma das minhas leituras... Uma das minhas próximas leituras para o End Histórias. Já não faço um update há alguns dias. Entretanto, desde o último update já li dois contos do The Beginning of the World in the Middle of the Night. Adorei o primeiro conto, super dark. O primeiro conto chama-se Animals. Super dark mesmo. E o segundo chama-se Jacob. E é mesmo uma história a Jen Campbell. Sem dúvida. Entretanto, a Felipa do Felipa Books desafiou-me a pegar no Dalloy of Law do Brandon Sanderson. E eu comecei a ler. Li quase metade do livro, quase de uma assentada só. Portanto, em mais duas ou três leituras e acabo o livro. E Brandon Sanderson escreve bem. É Vicente, a escrita do autor. Ele sabe muito bem construir os capítulos e encadear a história. E estou entusiasmada para continuar a ler. Vou fazer um update sobre o The Beginning of the World in the Middle of the Night. De Jen Campbell. Eu já li até meio do livro. E eu estou a adorar os contos de Jen Campbell. Se vocês seguem a Jen Campbell, vocês sabem que ela é uma... Vamos chamar-lhe youtuber. Ou booktuber. Que fala muito de livros que tenham... Como é que se diz? De livros relacionados com contos e mitos, folclore, etc. E ao ler este livro existem tantas referências. Que é absolutamente delicioso para quem gosta desse género de livros e desse género de histórias. E eu estou a sentir que este livro, que estes contos são muito Jen Campbell. Aquilo que se vê até mesmo nos vídeos dela e estou a adorar. Vai ser... Se os contos continuarem assim vai ser livro para 4 ou 5 estrelas. Mais que dar até para 5 estrelas. Mas vamos ver como é que o resto corre. Mais um update. Terminei de ler mais um livro de contos. Terminei de ler The Beginning of the World in the Middle of the Night, da Jen Campbell. Espero que esteja a aparecer na frame. Quis-te gravar com a máquina na mão. Para mim continua a ser um bocado estranho. Estou muito habituada a ter a máquina no tripé. Mas enfim, não é isso que entrasse agora. Eu li. Eu dei ao livro 5 estrelas. Eu adorei os contos deste livro. Senti que eram muito contos muito Jen Campbell. Será que isto faz sentido? Se vocês veem os vídeos dela no Youtube. Especialmente aqueles em que ela fala mais sobre folclore, contos. Esse tipo de temáticas. Ela aborda-se tudo um pouco neste livro. Os contos não são muito grandes. São pequenos. A linguagem é muito fácil de ler. Eu gostei muito. Só não o li mais depressa porque o queria fazer durar mais um pouco. Mas gostei imenso. E quando ela lançar um livro do mesmo género irei estar atenta porque já sou fã. A única coisa que ainda não li dela foi poesia. Mas eventualmente quero experimentar. Beldemar é um livro de, penso que não de ficção, sei que sei que é de não ficção. Que é sobre livrarias pelo mundo fora. Mas eu não tenho a certeza sequer. Mas poesia acho que ainda é uma cena que vou experimentar dela. E aí pessoal, vou fazer um update desde o último vídeo que eu fiz. Entretanto, eu não me recordo se já tinha falado sobre isto ou não. No vlog, já li o The Beginning of the World in the Middle of the Night, de Jane Campbell. Que adorei, dá-lhe 5 estrelas. Como classificar este livro é muito simples. É um livro de Jane Campbell. Há nunca consigo dizer sobre o livro. Eu gostei muito. Nota-se claramente as inspirações que ela teve de histórias, fairy tales, folk tales e tudo isso. E tem mesmo algumas escolhas pessoais que ela faz. Eu acho que sim, que vale a pena. Se estavam com vontade de comprar o livro, eu recomendo. Depois terminei de ler um livro que tinha começado a ler no mês passado. O Sourland, da Joyce Carol Oates. Que livro! Que histórias! Como é um livro de contos? Tem 16 pontos, aliás. Eu descobri que o livro existe em português. Em português chama-se Terra Amarga e é editado pela Sextante Editora. E na descrição dizia que era 16 contos sobre o poder da violência, perda e luto. E é uma descrição fantástica do livro. Porque é isso mesmo que ele é. Há um livro com algumas cenas um pouco gráficas. Lá está a violência. E algumas cenas se calhar um pouco... Tristes também. Mas eu gostei muito. E pronto. Já tenho aqui outros livros da Joyce Carol Oates. E com certeza que vou ler. O que é que eu ando a ler no momento? Ainda estou a ler o... The Alloy of Law. The Alloy of Law. Do Brandon Sanderson. Que não conta por um ano de histórias. Ontem à noite comecei o The White Queen da Phillipa Gregory. Comecei a ler no meu telemóvel. Porque... Não tinha levado um livro comigo e precisava de me distrair com alguma coisa. Enquanto estava à espera de ser atendida. Os Correios. E então comecei a ler o Cape of Fear. Agora não me recordo do autor. Mas foi o livro que inspirou o filme Cape of Fear. Com... Guardo-me no ombro do autor. Não me interessa. Continuo a ler Gothic Tales. Estou a gostar bastante. Neste momento estou a ler contos do século 19. Que tem autores como o Edgar Allan Poe. Sheridan Le Fanu. Que eu estou a ler neste momento a do Nathaniel Hawthorne. Nunca sei dizer o nome deste senhor. Repete novamente um conto do Robert Louis Stevenson ou a Lala. Já é o terceiro livro que me aparece este conto. Este ano. Também um conto do Thomas Hardy. E o The Yellow Wallpaper da Charlotte Perkins. Que também estou com muita vontade de ler. E também tenho um conto do Arthur Conan Doyle. Eu queria ver se até ao final do mês lia os contos do século 19. E pronto. Não sei que mais contos é que irei ler. Também já não faltam assim muitos dias até ao final do mês. Eu comecei a ler A Rainha Branca. Porque eu pus na cabeça que queria ler um livro da Philippa Gregory até ao final do ano. E ainda há outros livros que eu também quero ler até ao final do ano. Portanto vamos ver como é que isto ocorre. Bom dia pessoal. Se estiver com cara de sono e completamente espanteada como no último update. Não liguem. Eu às vezes faço estes updates logo de manhã. Porque normalmente tenho andares a ler à noite. E então... Ia se parecer um vlog. Portanto. É normal estar assim. Às vezes um bocado mais... Eu já me recordo se... Disse. O que eu ontem tinha começado a ler a... Ontem não. Antes de ontem tinha começado a ler A Rainha Branca da Philippa Gregory. Estou também a ler o Cap of Fear no meu telemóvel. Estou a gostar bastante por acaso. Já li 25% do livro. Porque ontem ainda quis ler mais um bocado. Ontem recebi uma... Uma encomenda do Awesome Books. A minha última encomenda do Awesome Books. Que curiosamente chegou... Antes da penúltima encomenda que eu fiz no Awesome Books. A minha intenção é que seja mesmo a minha última encomenda deste ano. E durante algum tempo. Vamos ver como é que corre. Vai ser depois durante... Em Dezembro. Este vlog sai primeiro do que... Do que... Do que o book haul. Porque este vai fazer parte do book haul de Dezembro. Assim eu compro as coisas no mês. E depois às vezes só os mostro no mês a seguir. E vai ser um book haul muito grande. Aliás. Dezembro vai ter dois book hauls. E... Um deles vai ser muito grande. Porque eu... Comprei muitos livros. Enfim. O que eu vos queria mostrar era... Um livro que eu recebi ontem. E que comecei logo a ler. Um livro que eu já estava com alguma vontade de ler há algum tempo. Não tem nada a ver com contos. Este mês devia estar a ler quantos. Mas... Neste momento já estou a ler dois livros de... Trailer, suspense, whatever. O livro é... The Crow Trap. Da Anne Cleaves. E é um... É o primeiro livro de uma série. De uma série policial. Eu sei que eles chamam de um trailer psicológico. Mas este filme ainda é que vai ser mais policial. Não sei. Irei ler para saber. E... A detetive... Ou... Eu não sei como é que... Isto é em inglês portanto não é bem detetive. Mas não interessa agora. É a Vera. Estes livros foram adaptados por uma série de televisão. Eu gosto bastante a série de televisão. Eu acho que até já descobri qual é o episódio deste livro. Mas... Mas pronto. Eu acho que vai ser interessante. Pelo menos estou a gostar. E vamos ver como é que corre a leitura. Também já não faltam muitos dias para o mês acabar. Portanto vamos ver. Eu ainda quero ler mais... Mais uns contos aqui do Gothic Tales. Eu disse ontem que o meu objetivo é ler os contos referentes ao século 19. E ontem eu li mais um. Mais ou não, eu li dois. Um deles era muito grande. O Rappaccini's Daughter. Do Nathaniel Hawthorne. É o que é que eu sei dizer. Que é um conto muito bom. Eu só tinha lido um conto deste autor. Que era a princesa. E na altura tinha ficado. Tinha sido assim um bocado meh. Mas eu quanto mais tempo passa. Eu mais penso nesse conto. E... E afinal gostei mais do que... Do que tinha achado. E depois li um mais pequeno. Que era o que vinha a seguir. Estou a ler eles por ordem que aparecem no livro. Que é... Celina Sadia. Ou Sadila. Do Bret Hart. Que é... Talvez o conto mais cómico que eu li aqui. Tá? Parti morrer com este conto. É uma coisa muito pequenina. O próximo que eu irei ler. Também é grande. Ou é um bocadinho maior. Espero entretanto ler nos próximos dias. Tchau. 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 Tchau.